Vamos acionar o outro Divino, né? O Divino Rufino agora, que está lá no local do evento, é isso? Cadê o Divino Rufino? Divino, boa tarde pra você! Tô aqui, ô Loares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá ligado na Record TV Goiás. A estrutura já tá sendo finalizada, a festa tá sendo preparada com muito carinho pro pessoal de Trindade, Goiânia, Goianira. Seja onde você estiver, é só chegar aqui no Conjunto Dona Iris 2 e participar dessa grande festa que é o Balanço Geral nos bairros. Olha só quem tá aqui comigo, Loares. Tchãozinho, Tchãozinho tá circulando aqui por Trindade, convidando o povo pra participar dessa festa, né não, Tchãozinho? Gente, o Zé, eu vou falar pra você, pensa num caboclo, Rufino, tô falando dele, Divino Rufino. Ô, compadre, eu vou falar pra você, pensa um povo aqui, ó, amostra, compadre Carlão. Pessoal saindo na porta, dá tchau, gente, meu povo, e Deus abençoa, conversando, cumprimentando nós, chamando nós pra almoçar. Compadre, eu vou falar pro senhor a verdade, o compadre Divino já descolou duas casas pra nós almoçar, hoje e amanhã. E o povo tá esperando ele, não tá, Divino? Com certeza, ó, vamos arrancar na sua casa, viu? O meu prato é top também, Trindade, já pensou, Tchãozinho? Vai ser bom, hein? Nossa Senhora. Mas me diz uma coisa, o que que vai ter nessa festa amanhã aí, que o povo não pode perder de jeito nenhum, Tchãozinho? Vou falar pra vocês, vai ter um teber de serviço, dos nossos grandes parceiros, cinco prêmios, gente. Não é só prêmio, é super prêmio pra vocês, sorteio, só que tem que estar presente. Nós tá rodando já a Carreata da Alegria, já distribuindo os cupons aqui, ó, compadre Javi. A moça aqui, gente, ó, olha que divino. Esses cupons, pessoal preencher, já pode pegar com nós hoje, nós vamos rodar agora. No Maís, é Dona Iris, Ponta Caiana, na Carreata, e tem que estar presente. Vai ter também o pessoal do Hemocentro, e vai ter outro teber de coisa boa pra vocês, divino, nesse sabadão, compadre. E com a cozinha, é nóis, a alegria do povo, vai! É, a partir das oito horas da manhã, também vai ter inscrição pro programa Jovem do Futuro, viu? Você que é jovem, que tem entre 14 e 16 anos, é só vir aqui e se inscrever. E além de tudo isso que o Tchãozinho falou, muita música boa e muita brincadeira. Quem vir aqui vai se divertir, vai conhecer de perto o seu repórter preferido, vai conhecer o Aloares, o Tchãozinho, e ainda vai ter a oportunidade de levar pra casa um super prêmio. É só vir aqui, amanhã, a partir das oito horas da manhã, preencher aqui, ó, colocar na urna e torcer bastante, não é não? Isso, vai, Bubiça! Quem puder oferece pra nós um pão com ovo e linguiça. E nós esperando vocês. A ô, Trindade Região, Balanjear nos Bairros, é um trem pra lá de vão. Isso, vai! Estamos aqui na Rua Curió, hein? Você que mora na Rua Curió, pode sair aqui na porta, dar um tchauzinho pra nossa equipe. Ó, o pessoal tá saindo mesmo, ó. Amém, Jesus! Estamos aqui na Rua Curió, Trindade é amanhã. Balanço Geral nos Bairros, no Conjunto Dona Iris, no campinho de futebol aqui do Conjunto, hein? Você tá convidado e não pode perder. É nó, gente! Avisa, meu povo! Maísa, Ponta Caiana, Dona Iris, um e dois. Gente, essa região aqui, nossa audiência é grafina e fiel. Ó o povo buzinando! E é nó, meu povo! Rasga, vai! Uhul! É isso aí, Eloares! Alegria total, animação total, todo mundo já no pique pra festa amanhã. Olha aí, ó, Divino e o Tchauzinho já circulando aí na Utrindade 2. E amanhã, a partir das 8 horas da manhã, lá no Dona Iris 2, bem na divisa ali com floresta, né? Você vai participar dessa festa. Cinco super prêmios, tem música, prestação de serviço e toda a equipe da Record TV Goiás. Então, continua circulando por aí, convidando o povo, porque amanhã tem muita festa bacana, Divino e o Tchauzinho. Um abraço pra vocês, viu?